Fala galera, belezinha? Eu sei que hoje não é dia de vídeo aqui no canal, mas depois de contar um pouquinho melhor sobre o drama vivido pelo Parma, que chegou a declarar falência lá em 2015, aí teve que recomeçar do zero lá na quarta divisão do futebol italiano, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima eu tô de volta agora pra contar tudo que você precisa saber sobre a grande decisão de logo mais da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool. Mas não de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo se o meio que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 7 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Pra quem não sabe, Liverpool e Real Madrid vão decidir daqui a pouquinho a Liga dos Campeões da UEFA da temporada 2017-2018. E pra você já ficar a par de tudo que vai acontecer lá em Kiev, na Ucrânia, eu vou falar aqui nesse vídeo tudo de mais importante que cerca esse grande duelo. Tá preparado? Então confere aí. É meio óbvio dizer que o histórico recente do Real Madrid na competição, que levou 3 das últimas 4 edições da Liga dos Campeões, aponta um grande favoritismo da equipe espanhola, né? Que busca ser o primeiro tricampeão consecutivo desde o meio da década de 70, quando o Bayern de Munique foi lá e faturou as taças de 74, 75 e 76. Mas do outro lado dessa decisão tá ninguém menos que o Liverpool, o grande pesadelo madridista quando o assunto é Liga dos Campeões. Afinal, o último vice-campeonato merengue foi justamente na única decisão até então entre essas duas equipes. E também porque no segundo e último encontro entre eles, na maior competição da Europa, que aconteceu lá em 2009, deu mais uma vez a equipe inglesa e agora com requintes de crueldade. Só que pra vocês entenderem melhor, vamos por partes. Primeiro voltando ao ano de 1981, quando o Reds e madridistas decidiram a então taça dos clubes campeões europeus. Antigo nome da Liga dos Campeões, que se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, é só colar lá no Facebook ou olhar aqui na descrição que eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz recentemente contando melhor sobre esse assunto. E foi lá no dia 27 de maio, quase a exatos 37 anos, quando em um campo com um gramado longe das condições ideais, já que há poucos dias ele tinha recebido uma partida de rugby, as duas equipes fizeram um jogo bem equilibrado e com poucas chances de gol. Até que Allan Kennedy, aos 37 minutos do segundo tempo, conseguiu furar o bloqueio espanhol, estufou as redes do goleiro Agustin Rodrigues e levou o terceiro caneco europeu dos Reds pra Inglaterra. Como vocês sabem, essa final vai ter uma espécie de revanche logo mais às 3h45, horário de Brasília, lá no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia. Sendo então a nona vez que uma decisão se repete na história da Liga dos Campeões, que é disputada desde a temporada 1955-1956. Aliás, por falar nisso, né, analisando os números, a história diz que quem venceu essa primeira final leva vantagem pro segundo duelo. Afinal, das oito finais repetidas até então, o campeão foi o mesmo em cinco delas. Sendo que somente nos anos de 69 e 95, ambos decididos por Milan e Ajax, 1973 e 1996, decididos por Ajax e Juventus, e 2005 e 2007, agora por Milan e Liverpool, é que tivemos uma taça pra cada lado. Nas demais decisões repetidas, tivemos o Real Madrid levando a melhor. Sobre o Estádio de Rames, em 1956 e 59, sobre o Atlético de Madrid, em 2014 e 2016, e sobre a Juventus, em 98 e 2017. Além dos merengues, tivemos o Barcelona conquistando duas taças sobre o Manchester United, em 2009 e 2011, e o Milan batendo o Benfica duas vezes em decisões, em 63 e 1990. Mas voltando aos dois protagonistas de hoje, depois daquela decisão de 1981, o Liverpool voltou à final da Champions em mais quatro oportunidades, vencendo as de 84 e 2005, mas perdendo as de 85 e 2007. Em contrapartida, o Real Madrid disputou mais seis finais até então, e venceu todas elas. Em 98, 2000, 2002, 2014, 2016 e 2017. Sendo que nesse meio tempo, eles se reencontraram lá na temporada 2009, quando bateram de frente logo nas oitavas de final, só que agora com um atropelo inglês. que venceu em pleno Santiago Bernabeu por 1x0, com gol de Benayon, após cobrança de falta de Fábio Aurélio. Mas que guardou o verdadeiro show para o Anfield, onde aplicou um sonoro 4x0 na equipe de Madrid, com gols de Fernando Torres aos 15 minutos. Steven Gerrard, duas vezes, sendo um aos 26 e outro ainda antes do intervalo. E do cena já no fim do duelo. Mas o troco do Real dessa vez veio rápido já em 2014, agora na fase de grupos, vencendo por 1x0 na Espanha e por 3 na Inglaterra. Ajudando a eliminar o Liverpool de forma precoce ainda nessa primeira fase, já que os Reds ficaram em terceiro, vendo o Basel roubar a vice-liderança. Enquanto o Real possui em sua sala de troféus, nada menos que 12 taças da maior competição de clubes do mundo, contando com o robozão Cristiano Ronaldo quebrando recorde atrás de recorde. Além dos brasileiros Casemiro e Marcelo, que em caso de vitória entrarão para a história como os brazucas que mais conquistaram essa orelhuda em 4 oportunidades. O Liverpool aparece em terceiro no quadro de maiores campeões, atrás também do Milan, com 5 conquistas. E o trio de ataque que é a grande sensação da atual temporada, o famoso terror das agas adversárias, o trio FMS. Formado pelo brasileiro Firmino, o senegalês Mané e o egípcio Mohamed Salah, que recentemente, na atual temporada, ultrapassou o trio do Real Madrid como a maior artilharia em uma só edição da Champions. Bom, e como vocês puderam ver, eu já estou uniformizado aqui, né, com a camiseta do meu primo aqui para torcer, né, então eu já vou devidamente torcer para o Real Madrid. Mas agora eu quero saber de você, quem vai levar a melhor daqui a pouco? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, então eu não vou me alongar muito não, já tenho até visita aqui. Como é de próxima aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo para você já entrar no clima de amanhã, que amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Semana está cheia também, não vou ficar falando muito não, vai curtir o jogo, vai curtir a Champions, depois é nóis, se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri